Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou vendo mais um vídeo aqui. Hoje eu vou deixar com vocês que podem estar aí encontrando a sua memória RAM aqui no seu Samsung Galaxy A71, certo? Vou deixar um passo a passo aqui nesse vídeo pra vocês. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai estar aqui acessando as nossas configurações. Após a gente acessar as configurações a gente vai estar descendo e procurando pela função de assistência do aparelho e bateria, certo? Você tem que estar clicando nessa opçãozinha aqui. Se você clicar nela vai abrir essas funções aqui, ó. Bateria, armazenamento e aqui memória, certo? Que é a memória RAM que a gente está atrás. A gente vai estar clicando aqui. Como vocês podem ver eu tenho uns 6GB de memória RAM e estou utilizando 2,1GB aí, certo? Tem aqui 3,2GB disponível, certo? Tem como eu estar aqui limpando a memória RAM. Tem como eu vim aqui nesse RAM Plus e está aumentando minha memória RAM aqui. A memória RAM Plus usa o espaço de armazenamento do seu telefone pra fornecer memória virtual. Então eu posso aumentar ainda mais minha memória RAM aqui colocando tipo mais 6, entendeu? Aqui embaixo posso estar clicando aqui e colocando mais 6 de memória também caso esse aqui encher e eu precisar de mais. Então é basicamente aqui que você pode estar vendo as informações aí da sua memória RAM, certo? Então vocês podem estar acessando e dando uma olhadinha aí. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Espero ter ajudado aí. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!